Será que o cachorro tem dentes de leite como nós humanos? Muitas pessoas sabem que nós temos dentes de leite que eventualmente caem e são substituídos por dentes permanentes. Mas e os nossos cães? Eles passam por algo parecido? A resposta é sim. Assim como os humanos, os cachorros também têm dentes de leite. Os filhotes nascem sem dentes e começam a desenvolver a sua dentição de leite por volta da terceira semana de idade. Ao todo, um filhote tem 28 dentes de leite. Eles são pontiagudos e podem ser bastante afiados. Já sentiu a mordidinha de um filhote? Então você sabe do que eu estou falando. Mas calma, tem mais. Esses dentes de leite começam a cair quando o filhote tem entre 12 e 16 semanas de idade. Dando lugar aos 42 dentes permanentes que um cão adulto tem. Se você está achando que seu filhote está roendo tudo, isso pode ser um sinal de que seus dentes estão crescendo. Nesse episódio falamos sobre os dentes de leite do cachorro. E para não perder conteúdo como este, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Porque você fica sabendo na hora, quando for publicado um novo vídeo do canal e não perde nada. E para não perder conteúdo como este, se inscreva no canal e ative o sininho. E para não perder conteúdo como este, se inscreva no canal e ative o sininho.